Bom dia, seja bem-vindo aqui no meu canal Oswaldo Júnior Põe o Foto Hoje eu vou levar vocês comigo para a academia É a academia onde eu faço todos os dias pelas manhã E hoje eu vou mostrar um pouco de como é feito os exercícios E eu vou tirar muitas dúvidas de vocês Me perguntam como funciona E também como é o processo de fazer a inscrição Para poder estar malhando todos os dias Então vem comigo nesse vlog Cheguei agora na academia São exatamente 9 horas e 10 minutos Eu gasto mais ou menos 10 minutos para chegar aqui Eu moro aqui no centro Essa daqui é o Base Fit Base Fit da estação central E essa academia aqui existe em vários lugares aqui da cidade Você pode estar escolhendo qual fazer Então gente, para quem é novo Para quem vai começar agora Aí tem que fazer a inscrição aqui Está custando hoje R$ 9,99 por mês Eu pago R$ 29,90 porque somos duas pessoas Dois abonamentos Aí é só vir aqui e fazer a inscrição Tem francês e neerlandês Os dois idiomas daqui Aí pergunta se já é membro Ou conectar Então é isso É assim que funciona a inscrição Você tem que fazer Caso que você não entenda a máquina como fazer É tudo online aqui Paga aqui com a carta Com o cartão E logo já saiu uma carta aqui para imprimida Para você já entrar aqui na entrada Então para entrar é só você pegar a carta aqui E escanear aqui E já entra Então vamos lá Vamos começar os exercícios de hoje Vou trocar de roupa Aqui é o vestuário Aqui em cima Já troquei de roupa E agora eu vou guardar minhas coisas aqui Aqui funciona da seguinte maneira Você tem que ir trazendo o seu cadeado Para estar guardando aqui as coisas E se você no caso não tem o cadeado Se você deixar aqui é muito perigoso As pessoas roubarem suas coisas Então é melhor prevenir E agora é isso Vamos lá Começar essa parte de fora aqui da epidemia Vamos lá começar a fazer os exercícios Primeiro eu começo com cardio E depois esquentar um pouco o corpo Para depois fazer um pouco da musculação É isso aí Vou começar com cardio hoje Com esteira E depois fazer um pouco da musculação Então é isso aí Todos os aparelhos aqui Assim digital Tem esses painéis eletrônicos aqui Então é só começar Os exercícios aqui E ela já começa E aqui tem um regulador De mais e menos E aqui para levantar Para inclinar Então vamos marcar também aqui no relógio Para ver Quanto tempo que vai dar Pronto Já fiz aqui Um quilômetro Um quilômetro com 54 E já estou bem Bastante quente já Só para esquentar mesmo um pouco Então vamos lá Para as máquinas agora Isso aí E o treinamento de hoje É costa Eu vou fazer esses aparelhos aqui Tudo que é relacionado Às costas Essa parte de pulo ovo aqui Que chama E é isso aí Vou mostrar um pouco Dos exercícios Que eu vou estar fazendo E você sabe dela E você sabeere Do I need Você disse Eu disse Você disse Eu disse E você E você nunca Então para me Você pode me Cuidado Vocêgar E você Vê 그래서 Eu minha До Eu As Não Eu Eu Quando eu estiver fazendo exercício, não se esqueça, gente, hidratar bastante. O grande problema aqui da Bélgica é que é um país muito frio, e o frio, às vezes, a gente acaba esquecendo de tomar água, a gente não hidrata. Então é muito importante hidratar também, porque faz parte também dos exercícios, gente, também é muito importante para a saúde. Sabe que o nosso corpo é constituído quase 80% só de líquido, né? Então a gente tem que hidratar bastante. E o frio não deixa que a gente sente sede. Então é bem complicado aqui no inverno. E é isso aí. Agora já terminei de fazer todo o meu treinamento. Agora eu vou fazer um pouco de alongamento para melhorar um pouco a coluna, né? E eu faço isso todos os dias e vem comigo para fazer esse pouco de... Eu faço um pouco de mistura de yoga, alongamento e tudo mais. É isso aí. Para melhorar um pouco a postura da coluna e melhorar um pouco a asiática, porque eu sofro muito da asiática, né? Então isso é muito importante sempre quando eu terminar de fazer os exercícios. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e te deixar um joinha, de compartilhar com os amigos. E por hoje, terminei a sessão dos meus exercícios. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, do Oswaldo Júnior. Tchau!